Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com Oxygen All Included na base das Guerreiras e divertindo aqui, estou fazendo uma dancinha e tal, só que o projeto tem que continuar, o projeto não pode parar. Eu fiz um esqueminha aqui, para me livrar de um pequeno problema que eu estava tendo nessa base aqui, que era um problema com a moral, o estresse estava acabando, subindo bem devagarzinho, mas estava subindo, então o que eu fiz? Eu aproveitei dos meios de fortuna, o que é o meio de fortuna aqui para mim? Eu fechei essa saída aqui que eu tinha aqui e elas estão passando por aqui agora e aqui é uma reserva natural, isso resolveu todos os meus problemas, pelo menos por enquanto elas conseguem trabalhar tranquila, sem subir o estresse, só por causa disso aqui, só porque eu coloquei para passar pela reserva natural aqui no canto. Inclusive já vem ser discutido no grupo lá do WhatsApp com o pessoal que já começa a ficar um pouco mais interessante distribuir mais as reservas naturais do que usar uma só, já que a reserva natural, o bônus dela não é de um ciclo inteiro, o bônus da reserva natural é de praticamente meio ciclo, nem isso eu acho, acho que não é nem meio ciclo. Tá? Bom, vamos continuar o projeto aqui, aqui já está para construir aqui, eu falei no episódio passado que provavelmente daria para superpressurizar petróleo e aqui está perfeito esse degrauzinho aqui no canto aqui, que vai finalizar exatamente o que a gente precisa, só precisa desmontar esses dois blocos aqui, tem que ter três de altura, né, para fazer o glitch aqui e eu tenho que colocar um bloco aqui, aqui ó, assim, e esse bloco aqui sai. Aí, boa. Ok. Lá no outro asteroide, beleza, está tudo funcionando. Eu estou tendo um problema aqui, nessa parte aqui, o que está acontecendo? Vira e mexe esse... Deixa eu acelerar o jogo. Vira e mexe esse... Essa minha bolinha de petróleo aqui, ela está saindo, não sei porquê, do outro lado lá está normal, nem mexi lá do outro lado, deixei do jeito que estava. Olha lá, sumiu, viu? Não sei porquê, está sendo empurrada para cá essa bola de petróleo aqui, não sei qual o motivo. Então o que eu vou fazer? Por enquanto eu vou deixar desligado isso aqui, né, e depois a gente vê o que faz, porque a coisa só entra pelo lado de lá também, não vou ficar me matando aqui, não. A fumarola aqui voltou à atividade, né, deixa eu ver quanto está aqui. Já subiu para 110 de novo aqui o hidrogênio. Beleza, vamos lá. Dentro do foguete já está tudo pronto, já. Já deixei tudo no esquema, já. Então aqui eu tenho a área de dormir, a área de comer, pesquisa, o banheiro, estou levando terra, levando alga, né, para fazer o oxigênio. E levando plástico. Eu coloquei a rodinha aqui, mas eu esqueci que o painel solar lá fora ia puxar a energia para dentro. Então eu vou tirar essa roda aqui e vou mandar trazer para cá uns 30 kg de laga-fruta em conserva. O ideal era ter dióxido de carbono aqui embaixo, né, mas o duplicante ele vai produzir esse dióxido de carbono. Vou pegar aqui, laga-fruta em conserva aqui. Óbvio. Traz para cá 30 kg. Eles vão trazendo aos poucos, não tem problema. Beleza, aqui é só aguardar. O que mais que eu tenho que trazer para cá? Acho que é só, né? Só a comida e... Ah, fazer outra bateria aqui. Bateria maior. Para a gente acumular melhor essa energia. Aí, beleza. Vamos voltar lá. Se eu estiver pronto ali, a gente lança esse foguete ainda nesse episódio. Ó, não conseguiram terminar aqui porque eu desconstruí o bloquinho ali de passagem. Vou colocar aqui uma porta... Escutilha meio manual. Pode ser de... Assim. Aí essa escada aqui sai. É isso. Aí aqui vai ficar um esvaziador, né, de botijões. E aqui tem que ficar um esvaziador de garrafas. Assim. Aí, beleza. Quando eu construir aqui, vai liberar toda a área aqui para elas passarem livremente aqui. Eu tenho que tomar cuidado. Porque tem materiais muito quentes aqui. Nessa área. Deixa eu ver aqui. Eu acho que isso aqui ficou errado. Eu acho que eu tenho que puxar esse bloco de alumínio para cá. Né? Porque se eu for fazer aqui... Vai ficar... É, eu tenho que tirar mesmo essa parede aqui. Porque eu puxei demais. Vou ter que travar uma saída aqui. Uma entrada dessa... Dessa turbina aqui. Vamos ver lá como é que está o foguete. Ah, eu preciso colocar a cabine, né, de pilotagem. Deixa eu tirar aqui esses dois aqui. Esse da cabine de pilotagem. Do assento, né, do piloto. Cadê? Elas estão dormindo? Descansando. Está no horário do descanso. Agora estão dormindo. Aí, agora sim. Foguete. Ação de controle. Pode ser aqui, não tem problema. Agora sim. Acho que está pronto, né? Só falta trazer o restante das lagafrutas aqui. 97% fresco. Perfeito. Vou trazer mais um pouquinho. Está 10 logo. Que aí já vem e logo já faz. E a gente já lança esse foguete. Isso é ela, hein? Está lá embaixo, né? Já. Aí, boa. E aqui. Constrói aqui. Faz esse bloquinho aqui embaixo. Essa escada sai. Aí, boa. Pegada é essa aqui. Aí, aqui vai ser essa altura aqui. Vou deixar 2 de altura mesmo, tá? Porque eu não quero que a placa de condução encoste no... É... Nesse bloco aqui embaixo. Eu não quero que encoste no bloco de abate. E a altura vai ser essa. Aqui, ó. Por enquanto. Na verdade, vai ter 3 de altura, né? Depois eu vou mudar isso aqui. Coloco aqui. Sai. Isso é chumbo, tá? Não é petróleo, não. Perdendo temperatura ali. Boa. Vou secar isso aqui. Desce chumbo daqui. Beleza. Ponto de caída vai ser... Na verdade, eu acho que não vai ter ponto de caída. Pera aí. Deixa eu ver um negócio aqui. Aqui eu tenho que pôr uma... Uma bomba de aço, né? Aqui. Aí eu vou tirar daqui o líquido. Vai ser o petróleo. Vai ter que subir por aqui pra encaixar ali naquela... É que eu não quero passar por aqui. Deixa eu ver. É por aqui, ó. Ele vai encaixar aqui, ó. Pra levar o petróleo embora. Certo? Aí as saídas das turbinas... Posso fazer assim, tranquilo, ó. Um. Um. Eu quero que pingue essa água aqui de volta. Aqui na pontinha. Assim. Ficou as pontes agora, né? Esse aqui. 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 E aqui. Aí vai ser... Toda a água vai cair nessa ponta aqui. Vai ser a parte que vai esquentar mais. Agora eu preciso trazer pra cá o petróleo. Não tem jeito, né? Eu vou ter que... Abrir aqui, ó. Volturas. Abrir aqui. Temperatura aqui. Caiu. Porque... Ah, porque eu construí o cano dentro do bloco, né? Por isso que é... Caiu não. Tá subindo, né? A temperatura. Justo. É porque tava 130 graus o bloco aqui. Eu construí o cano lá. Eu joguei 400 quilos dentro do cano, né? Dentro do bloco. 400 quilos de rocha ígnea. A 45 graus, né? Porque as estruturas adiabáticas de rocha ígnea são construídas a 45 graus. Aí, beleza. Abre aqui. Perfeito. Aqui vai a bomba. Assim. Certo? E aqui a gente tem que começar a construção aqui do resfriador aquático, né? Aquele que vai segurar essa temperatura aqui. Porque esse... Esse... Esse petróleo aqui ainda tá muito quente. Então não dá pra usar ele no resfriamento das turbinas. Colocar aqui o resfriador aquático. E aí eu deixei livre já aqui. Tá vendo que eu deixei livre a área aqui? Que é pra eu poder passar o encanamento tranquilo aqui. Quanto menos eu passar esse cano... É... Pela área quente, melhor. Né? Então... O melhor caminho é esse aqui, ó. Aqui. E a volta por aqui. É... Eu vou passar cano ali embaixo? Deixa eu ver. Não, eu não vou. Então... Não, eu tenho que passar por aqui que eu tenho que colocar o sensor, né? Dentro do bloco aqui? Pode ser. Aí põe a ponte aqui. Tem o sensor de cano. Acho que já tá tudo pronto lá, hein? Foguete. Mas elas não vêm construir aqui. Inove aqui. Beleza. Vamos mandar a Jana pro espaço. Mudar destino. Pode ir pra qualquer lugar, Jana. É... Mudar tripulação. Janinha. Tripulação. Vai, Jana. Vai fazer essa pesquisa, minha filha. Você tá... 475 ciclos pra lançar o primeiro foguete. Aí. Aí sim. Aí sim. Gameplay de qualidade. Habilitar isso aqui de volta. E tudo que eu preciso tá aqui dentro já. Comida, oxigênio. Beleza. Jana tá pronta. Foguete pronto. Iniciar o sequência de lançamento. Só vai, Jana. Coisa linda. Beleza. Aí a Jana já vai iniciar o processo lá de pesquisa, né? Vamos ver se ela já tá pesquisando nessa hora. Ah, Jana. Eu não quero você... Isso aqui. Pode desmontar. Eu vou ser pesquisando. Tem o foco selecionado. Tá, Marcelo. Põe pra pesquisar, né? Seu burro. Jurava que eu tava pesquisando alguma coisa de nível alto aqui. Eu não sei o que era. Tinha começado alguma pesquisa... Aqui, ó. Não. Tem pesquisa selecionada sim, ó. Tranho? Aí, Jana. Vai lá. Nossa, como é que faz. Eu quero deixar cair dióxido de carbono lá, então eu vou tirar o traje dela. Aí, Jana. Deixa eu clicar em você. Aí. Fica para trás. É, porque senão vai ficar na atmosfera comum aqui embaixo. Aqui é a laga-fruta. Ela tá tomando ali menos 2 por ciclo. É melhor tomar menos 0,6. Volta lá. Pô, aqui tá brabo, hein? O que eu preciso fazer aqui, antes de fazer esses canos radiadores, eu preciso já colocar aqui o local onde vão minhas placas de condução térmica. Eu quero fazer de alumínio. Aqui, ó. Placa de condução térmica. Aqui vai uma, né? Que é pra equalizar a temperatura do petróleo. Aí, saindo daqui, já vai uma aqui na beiradinha. E aí, eu posso pular de duas em duas. Será que vai dar? Perfeito. Um pouquinho, sobrou um pouquinho, um pouquinho. Beleza. Agora eu posso pôr os canos, né? Agora eu sei a quantidade que eu tenho aqui. Caramba, quase não deu. Epa! Perdi acesso aqui. Eles pegaram tudo pra trazer pra cá, né? Mas eu ainda tenho ainda radiador. Eu poderia até fazer de ferro também. Preciso construir aqui um esvaziador de garrafa aqui pra jogar algum líquido aqui dentro. De preferência, petróleo, né? E eu preciso jogar água aqui embaixo também. O que é que eu faço pra fazer isso aqui agora? Eu posso usar esse mesmo cano aqui. E colocar uma ponte aqui, ó. Dessa forma, eu consigo jogar água ali embaixo. Sem muito esforço. Depois eu só retiro essa ponte. Deixa eu ver se dá pra construir o cano agora que eles soltaram os alumínio. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Caramba, será que é muito? Fazer o cano de ferro aqui não precisa também de tanta condutividade não aqui. Ops, pera aí que eu fiz besteira aqui. Assim. Ah, agora apareceu o alumínio. Também vai ficar sem agora. O que aconteceu aqui? Fiz a ponte ao contrário, né? A ninja. Cinco mil horas de jogo e continuo invertendo ponte. Tem alguém tirar essa ponte aqui, por favor. Como é que a Jana tá? Ah, ela tem que pesquisar aqui, mas alguém tem que ajudar ela lá embaixo, né? Ok, mas vamos pôr ela pra fazer as pesquisas que precisam, né? Todas as pesquisas aqui referente a estelar, ela faz rapidão. Vamos fazer a cadeira aqui que falta. É, porque aí ela vai adiantando aqui, depois ela desce e ajuda a fazer o restante das pesquisas. O mais importante é fazer os pontos aqui orbitais, né? Bastante plástico lá, então ela vai conseguir trabalhar tranquila com isso aí. Agora sim. Perfeito. Meu povo, vamos trabalhar, meu povo. Vamos dormir. Beleza. Eu preciso fazer também os canos radiadores... Ah, tá, verdade. Os canos radiadores de alumínio, eles vão ir aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Eu vou fazer assim. Vou passar eles por aqui primeiro. Vai passar por dentro desse petróleo aqui. E aí vai subir. Ele vai vir por aqui. Até aqui, ó. Aí daqui pra lá... Pena de abate. E aqui vai a saída de líquido. Assim. É, porque eu vou descer o cano por aqui. O cano aqui é só... Opa! Não ter feito esse cano aqui assim, não. Vou colocar aqui, sei lá, uns 500 quilos por bloco. É o suficiente. Deixa cair bastante água aí. Tem material muito quente aqui, ainda. Tem que tomar cuidado. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou jogar uma bolinha de petróleo aqui, ó. Fazer o airlock. Aí eu tenho acesso aqui dentro o tempo inteiro. É uma ponte, né? Eu vou passar o petróleo bruto por aqui. Até aqui pra cima. Vai até aqui. É isso. Muito rápido. Muito rápido. Beleza. Aqui vai tudo um fio só. Esse sistema aqui vai funcionar. Ser ligado. Tudo uma coisa só. Então o fio vem por aqui. E aí ele passa por aqui. E aí ele encaixa aqui. Vamos ver se o sistema vai funcionar independente. Tantos quilos já. Esse episódio só acaba quando isso aqui estiver pronto. Tá. Eu vou fazer o esvaziador aqui. Fazer esse cara aqui dentro. E aí eu consigo jogar esse material quente que tá aqui. É menos arriscado. Aí depois que ele der uma baixada nessa temperatura eu tiro daqui. Esse bloco tem que subir mais uma vez. Mais uma escadinha aqui. Na verdade é aqui, né? É aqui. Aí aqui eu vou ter um sensor de temperatura. temperatura. Aqui. E outro. Aqui. Cantinho. Esse aqui. Ele vai controlar a temperatura de funcionamento das turbinas. E quanto de energia eu vou querer tá produzindo. Deixa eu só. Vou colocar aqui pra ferro. Quanto eu vou querer tá produzindo. Agora aqui nós temos um problema, né? Aqui vai uma porta. Aqui vai uma porta. Que eu vou ter que fazer um esquema aqui. Será que eles alcançam a construção aqui? Acessível. Eu vou ter que jogar esse magma mais pra lá. Dois blocos. Eu vou ver que daqui eles não conseguem construir ali. Eu consigo fazer isso aqui, ó. Com esse bloco aqui. Eu posso pôr uma escada aqui logo, né? Obsidiana. Resolve logo tudo. Já faz logo dois blocos aqui. Depois faz mais dois aqui. Mais dois aqui. E aí aqui vão as portas. Opa, cuidado, cuidado, cuidado. Já tá com 400 quilos aqui já. Pode tirar essa ponte. Coletar tudo. E dez. Vira essas coisas quentes daqui. Eu não tenho mais nenhum esvaziador aqui em lugar errado, né? Deixa eu ver. Esse aqui tá desligado. Esse aqui tá desligado. Mais algum pra cá. Esse aqui tá desligado. Beleza. Hum, tá faltando uma coisa importante aqui. Tá faltando água poluída. Vou botar uma água poluída aqui no resfriador aquático. Trazer uma bolinha de petróleo pra cá. Tem alguém vindo? Perfeito. Ok. Deixa esse outro aqui também. Dois airlocks. Não tem problema. E dá aquela secadinha. Tá. Eu preciso de uma bateria inteligente aqui pra manter esse sistema. De aço, claro. Então vai ficar aqui. Na verdade, não precisa ser uma bateria inteligente não, viu? Pode ser uma bateria comum. Ela não vai precisar desligar. Ela não vai dar comando nenhum. Ela só vai manter o sistema. Pode ser uma jumbo. Aqui, ó. Hum, aqui eu tô correndo um risco aqui, hein? Correndo um risco aqui. Preciso pingar aqui primeiro, ó. Antes de continuar esse sistema aqui. Eu preciso desconstruir isso aqui. Eu preciso pingar aqui. É... Um pouco de petróleo. Então eu tenho que secar isso aqui de novo. Pingar o petróleo aí. A Jana já deve ter terminado a pesquisa também aqui. Não tem ninguém lá embaixo pesquisando junto com ela, né? Agora que eu percebi. Quem mais tá com a pesquisa alta? A Josie também pode pesquisar. Apesar dela escavar, ela pesquisa também. Então vai lá, Josie. Mete bronca na pesquisa. Bom, deixa eu ver como é que tá as habilidades da Josie aqui. As habilidades pesquisais dela. Aqui, ó. Simba. Ela tá sem vestir traje. Pronto, aí ela ajuda... Ó, é muito rápido ela pega os pontos. Sai fora. Dá nem tempo de fazer as coisas. Tô com medo, sabe do quê? Pegar esse material que tá aqui. Ó, tem aço aqui, ó. A 900 graus. Tem aço aqui. A 1400 graus. Perigo aqui. É ele evaporar esse... Ó, aconteceu. Droga, mano. Passaram por aqui com o material muito quente. Tá, é pouco. Dá pra bombear, mas, pô... Deve ter sido evitado, né? Agora vai atrasar o desenvolvimento da coisa toda, hein? Colocar aqui uma bomba de gás aqui. Uma aqui. Uma aqui. E uma aqui. Mas que saco, mano. Ainda fiquei pensando, ainda vai dar. Vai dar ruim. Vai dar ruim. É, vou ter que interligar esse sistema aqui inteiro. Tá, liga aqui. Liga aqui. Eu já tinha até o tubulação aqui, né? É que eu tirei. Aí, o perigo aqui, ó. É o perigo, ó. Depois o baseador de garrafa aqui já tá quentão. Tá, vamos colocar uma saída lá. Vou esperar drenar isso aqui tudo. Beleza. Vou esperar drenar isso aqui. Bom, eu notei que isso aqui ainda vai demorar um pouco. Então, o que eu vou fazer? Vamos continuar adiantando aqui. Se não, a gente não vai terminar isso aqui, não. Deixa eu só tirar esse petróleo daqui. Ok. Essa bomba vai bombear aqui embaixo. Essa aqui vai bombear aqui em cima. Eu preciso tirar esse negócio daqui. Volta. Beleza. Eu vou deixar os gases que entraram errado aqui dentro mesmo. Não tem problema. Eles são mais pesados. Então, eles vão ficar na parte interior. Já tá puro vapor já. Aqui, ó. 105 graus já essa parte aqui. Então, vai um desse. E aqui eu preciso... Veja, eu preciso trazer a água poluída. Esqueci. Peraí, deixa eu ver como é que eu vou trazer essa água poluída. Vou usar o cano do petróleo, né? Vou inverter essa ponte aqui. Desconecta isso aqui. Por enquanto. Desconecta isso aqui por enquanto. E aí, essa água poluída vai ter que entrar aqui, ó. Desconecta aqui. Desconecta aqui. Temperatura. Ok. Temperatura aqui. 128. Tá, mas a água vai vir um pouco mais frita. Ela vai conseguir dar conta disso daí. Eu preciso colocar uma bomba manual. Só vai até 90 graus. Essa bomba manual. Será que eu não tenho nada de petróleo pra despejar ali? Engarrafado, já? Deixa eu ver. Tem o petróleo bruto engarrafado. Não, não tenho. Tem que colocar aqui mesmo e... Se vira. Não tenho, não tenho... Nesse mapa aqui eu não tenho cerâmica, né? Obsidiana vai esquentar muito rápido. É melhor de rocha igna mesmo que rapidinho. É uma garrafa. Duas garrafas no máximo. E é sub-10. Para outro engarrafar. Certo? E aí eu vou trazer um cano do petróleo. Ele vai conectar aqui, ó. Assim. Pega. Tá bom. Com duas garrafas, tá bom. Pega. Isso aqui. E agora como é que eu vou trazer essa água poluída aqui? Eu tinha deixado separada aqui, beleza? Eu tenho que inverter essa ponte aqui. Ela é descendo agora. E aí eu vou desconectar isso aqui nesse ponto. E vou conectar essa água poluída que eu tô deixando guardada aqui nesse ponto. Assim. Eita. Tá bom. Já tá em micrograma já. Menos mal. Queria ter terminado isso aqui nesse episódio, mas pelo visto não vai dar, né? Pelo visto não vai dar. Eu vou ter que tirar esse daqui. Isso aqui era pra estar um bloco pra cima. Não sei nem o que que eu construí aqui. E a parte das portas aqui. Qual temperatura aqui tá? Tá em 1.400. Já pode ser porta de ferro. O ideal é que a primeira porta seja de... De... De aço pela condutividade, né? Porta de aço. Esse bloco aqui. Tem que colocar dois blocos que eu tenho que construir de lá pra cá. É, e aí as duas portas que vêm aqui, aí sim elas vão ser de ferro. Posso pingar o petróleo restante aqui, né? E aí ele já ajuda a empurrar os gases errados. Inclusive, aqui ficou cloro. Beleza. No final acabou me ajudando, né? Querendo ou não. Porque... Derreteu aqui, na verdade, né? Cadê o... Negócio que eu tinha feito aqui. Esvaziador. Ok, põe de novo. Eu desconstruí ele sem querer. Mas cadê o chumbo, né? Cadê o chumbo dele? Esvaziador ali, como já tem cloro, é só jogar outro gás qualquer. Qualquer gás. E aí já me resolve essa parte aqui. Vamos jogar, pingar aqui... O petróleo. Pra tirar todo esse petróleo errado daqui. Tá à noite, né? Acabou a eletricidade. Aqui eu não preciso mais. Pode desconstruir. As turbinas ficaram a 56 graus. Tudo bem. Já chegou aqui, já? Perfeito. Tira essa ponte. Ponta. Desmonta essa ponte aqui também. E aí... Isso aqui vai voltar... Pra cá. Era só pra levar a água poluída pra cá. Pra esse sistema aqui, ó. Faltou algumas automações aqui, né, Marcelo? Então esse negócio vai ficar ligado ali pra sempre. Ressor térmico. Cabo de automação. Esqueci do principal aqui. Não, 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 não. Que isso, mano? É a ponte? Susto. Eu pensei que era o bloco. Aê, boa, garoto. Tem que fazer essa porta aqui. Mais um bloquinho aqui. Vai dar bom, vai dar bom. No final vai dar bom. Esse negócio aqui, ter soltado esse cloro aqui, me atrapalhou bastante, ó. Beleza. Aí aqui eu vou colocar... Quando tiver acima de... 85 graus. Liga. Um bloquinho aqui. Essa porta eu não preciso nem me preocupar, não preciso nem mexer nela. E agora sim eu posso abrir essa parte aqui pra poder trabalhar tranquilo. Aqui vai mais um esvaziador de garrafa aqui, que eu preciso jogar um pinguinho de petróleo aqui. Isso aqui, a princípio eu vou colocar 140 graus, que é pra manter... Ficar aberto enquanto estiver abaixo de 140 graus. Ficar acima ele fecha. Pode deixar direto? Pode, porque quando você coloca a saída de líquido desse jeito que eu coloquei aqui, é autorregulável o tal sistema. Olha aí, ó. Desmonta aqui, desmonta aqui. Aí, esse daqui vai controlar... Essa porta aqui, ó. Assim. Vamos trancar? Né? Já tá ali, já tranca logo. Então aqui, toda vez que estiver acima de 400 graus, abre. Eita, é difícil ver o bombear o gás quando ele tá disperso assim. Mas as bombas conseguem, elas... Uma hora elas conseguem. Só deixar rolar... Uma hora vai acontecer. E o cloro também. Vou precisar de uma garrafinha de petróleo normal. Vou desligar essa bomba aqui manual. Aí vai subir o petróleo... Ele vai... Ih, Marcelo, fez cagada aqui, né? Esse é o do... Da prensa. Perfeito. Só pra cá. E aí sobe. Tá. Bom, vou finalizar esse episódio por aqui. Né? Vou ter que esperar esse aqui entrar no vácuo de novo pra gente continuar. A gente se vê lá. Valeu. Falou. Falou. Tchau. 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 Tchau.